Este rancho tem-se estocado aos mais variados países da Europa. Destacamos de uma forma especial a França, a Itália, a Espanha, a Croácia e tantos outros. Realiza todos os anos na Vila da Cranquejeira um magnífico festival internacional de folclore, sempre com um grande êxito. Meus amigos, é com muito prazer que vos apresento, que já está no palco, o Rancho Folclórico dos Sutos da Cranquejeira. Primeira moda, canivete dourado. Quero que eu ganhe a voz, amor, que ao cérebro, receio, me abençoe a minha mama. Amor, que ao cérebro, receio, me abençoe a minha mama. Ao ajudar os teus braços, receio o meu coração. Ao ajudar os teus braços, receio o meu coração. O meu coração, mais do teu Maria, fechado, 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 se não nos abençoe a minha. E o meu coração, mais do teu José, fechado, 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 assim é que é. O caribete dourado, que a ele não moras tão doce. O caribete dourado, que a ele não moras tão doce. Que é o teu pai, rapariga, que é o teu pai, a cabose. Que é o teu pai, rapariga, que é o teu pai, a cabose. Amor, que ao cérebro, receio, que a turma é a minha mama. Amor, que ao cérebro, receio, que a turma é a minha mama. Ao ajudar os teus braços, receio o meu coração. Ao ajudar os teus braços, receio o meu coração. O meu coração, mais do teu coração. O meu coração, mais do teu José, acharmos a chave, eu sei é que é. O que é o seu pai, rapariga, eu sei é que é. O que é o pai, rapariga, eu sei é que é. O que é o pai, rapariga, eu sei é que é. Quem havia de tentar, quem havia de tentar. E os presos da cadeia, foram os presos da cadeia, só há sobre tem pegar, não há sobre tem pegar. O Bailari, com a moda do Bailari, a escolhida que ela é, a escolhida que ela é. Já me vem nos dom, já me mandaram sem gostar, a remontar o chaminé, a remontar o chaminé. A moda do Bailari, com a moda do Bailari, já lá vai, já se acabou, já lá vai, já se acabou. A moda do Bailari, com a moda do Bailari, já lá vai, já se acabou, já lá vai, já se acabou, já se acabou, já se acabou. A moda do Bailari, com a moda do Bailari, a moda do Bailari, a moda do Bailari, a moda do Bailari, a moda do Bailari. Encerrado com este belíssimo rancho, esta pequena amostra do folclore, que vão cantar e bailar para todos nós. É o balão, ah, o balão. É o balão que foi para o ar da outra vez. Olha o chão agora, está cheio. Vamos terminar com os aplausos, vamos terminar com o querido. É o balão, está cheio, estou lento, vai, já se pode. É o balão, só dois molores, olha o meu amor, é o rei dos caminhões. É o balão, só dois molores, olha o meu amor, é o rei dos caminhões. Isto é o folclore, teria. É o meu amor, é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor. É o meu amor, é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor. É o meu amor, é o meu amor, é o meu amor. É o meu amor, é o meu amor.